Augusto, livre no meio, Benhur, se apresenta, Henrique, Vítor Ferraz, um para o ABC, gol de Lins, um para o Vila Nova, gol de Davi. O Vila saiu na frente no primeiro tempo com Davi, o ABC empatou neste segundo tempo. Jô, Ricardinho, a tabela rápida, aí Ricardinho no canto!